A noite de domingo foi repleta de surpresas durante o rodeio que antecedia as semifinais E centenas de pessoas acompanharam o espetáculo Os peões deram um verdadeiro show Onde a noite de domingo foi repleta de surpresas durante o ano Conte o lado soltou a terra de fora A galera gosta, olha que mudada, se acionou, para Onde o saio, saio da palabela, quem gostou faz valor A primeira jogada foi igualmente na direita, negou bem na esquerda A bonhada é trans, vai ter, mas é um macaco O macaco deu um vestido lá na frente Para Rodolfo Gonçalves, o organizador da festa, o evento realizado surpreendeu a todas as expectativas. E até a quarta noite, mais de 20 mil pessoas já tinham passado pelo local. A expectativa é enorme, chegamos à quarta noite, ou seja, já quase terminando, 80% completando, mais de 20 mil pessoas já passaram pelo Parque de Exposição, somando as quatro noites. E amanhã, hoje nós temos ainda o show do Tiago Jonathan, e amanhã, véspera de feriado, nós temos o Guilherme Benuto, que também é um dos grandes destaques da Expo Norte 2021. Um dos momentos mais esperados pelo público era o show do Tiago Jonathan, ex-vocalista da banda Forro Boys, que agora segue em carreira solo e com grandes sucessos. Então, satisfação enorme estar aqui nesse evento maravilhoso, obrigado aí ao Fernando da organização do evento. E, assim, tem a pandemia, a gente parou muito tempo, né? Lançamos várias coisas novas aí, depois disso não vim aqui ainda, faz bastante tempo. Então, tem bastante novidade, repertório antigo, repertório novo, coisa nova, coisa mais antiga, para cantar para a galera hoje. Ainda sozinha pra mim, se joga no pastinho, vamos juntos, chamega. Ainda sozinha pra mim, se joga no pastinho, vamos juntos, chamega.